Esse programa contém uma linguagem muito forte, comportamentos violentos e agressivos, cenas e referências a sexo do começo até o fim. O meu plano de ação de hoje é entrar na reunião de equipe e falar direto tudo o que eu estou pensando. O que eu acho é que está tendo um monte de incoerências entre o Panos e a Lindsay. Eu acho que a comunicação deles é horrível. E se tem alguma coisa me incomodando, eu acho que eu preciso botar pra fora pra não explodir depois. Oi, oi, oi. Oi, tudo bem? Oi, como estão todos? Tudo bem, você? Bem, obrigado. O que está acontecendo? Esse ainda é só o meu terceiro ou quarto turno, mas... Eu acho que tem um monte de falhas de comunicação acontecendo entre a gente e você e a Lindsay. E eu acho que temos todos que entrar num consenso, porque tem coisas que você diz ou a Lindsay diz e aí depois mudam. Até na situação com o Grant, eu não quero dar bronca nele, mas foi ele quem arrumou problema com todos aqui da casa. A Sarah virou uma sem teto, porque ele é egoísta demais pra dar uma cama pra ela, mas aí você veio... Como ficou? Como assim sem teto? Eu tive que dormir no sofá uma noite. Não entendo por que a Kayla vem falar comigo pra reclamar de um problema que está acontecendo na casa. Aqui é o quê? Escolinha? Tipo, vou lá no professor contar que... Ai, meu Deus, eu tive uma briguinha com o meu outro coleguinha e eu não tô nem aí. Eu só quero é saber do clube agora. Às vezes é um idiota, só tô avisando. É sim. A Kayla mal chegou aqui e já quer sentar na janela. Tá tentando falar o que pensa. Senta aí e cale essa boca. A gente só quer que vocês melhorem a comunicação. A gente não tem a mesma personalidade. Isso é uma coisa que a gente vai conversar, nós dois. Tá. Não gosto de assuntos pessoais. Pra mim é só negócios. Se não preciso de alguém, chega. Vai embora. Lindsay, ela reconsidera às vezes. Então, ela tenta convencer. Tipo, é melhor? É preciso? A gente pode? Eu digo, pode e vai. É isso. Tem uma garota vindo. Ela se chama Sarah Dastidiani. Ela é uma atriz iraniana muito importante. Ela também é modelo que agora trabalha com hospitalidade. E ela se considera a rainha da perfeição. Eu vou por o Brent e o... Kyle. O novato, Kyle. Kyle e o Brent. É. Tudo bem? A gente vai arrebentar. E vocês dois têm uma boa relação? Temos. Ótimo. A terceira tarefa de hoje. Guardamos uma cabana pro dono do Queen. O lugar que nós fomos ontem. Julie's e May. Vocês vão cuidar dele? Vamos. De tudo mesmo? Vamos. Eu quero mostrar serviço. Eu quero mostrar que eu vim pra trabalhar. De onde eu venho, eu sou melhor em ambiente mais íntimo. Tipo, a cabana. Mike fica com elas também. Tá legal. Tá bom? Então vamos.